Aço, meu favor, o primeiro Natal Aos pobres, as pobres, o pé de pele Aos campos a guardar, os rebanhos do mar Numa noite tão fria, escura também Que desculpou no céu, uma estrela surgiu No oriente brilhou, um estranho fogo E a terra percebeu, essa luz que caiu Muitas noites lá entrei esse meu esplendor Natal, Natal, Natal Natal, Natal 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 O rei divino Ele fez a clara luz Dessa estrela sem par Gloriente alguns lágrios A cor não se ir A campura de um rei Que devia chegar A judeus e as lémias Probeças sumiram Essa estrela pareceu E os macos viram